Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Brasil! Programa Art Multicultural! Alô Brasil! 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 Alô estão visitando normalmente quatro dias de motorismo, que ele está planejando com marcação. Alô em Catalunya, na verdade, Daniel Silva! Nesse よ ruraluntário tem muito tempo, é tanto tempo, salva,马 처음VER! Bem, digamos, estou aqui. Ele é um tempo em que trabalha o seu conceito às escolas das tecnologias, que trabalham nas escolas que são desfazadas aqui, a gente vai me trabalhar, e eu já não estou a ver, eu estou a ver com as pessoas de papelão, eu estou a ver, mas eu estou a ver com as pessoas de papelão, Eu estou a ver com a gente que tem o controle que é importante, e no final os alunos de papelão que sejamam au燏s, apenas com as propostas, com as propostas, e nós estamos aqui fazendo as propostas das propostas, das propostas, do tipo de pago, da propriedade das propostas. E aí, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando para corretas, gerade por cima do mundo, das propostas dos propostos, das propostas das propostas que são, é direção, nós estamos interagindo com escape, das possibilidades, e que além Чтобы nós fal 그래서 o então, porque todos nós vamos formar sujeira. Isso é o jogo da qualquer população. Nós estamos aqui, nós estamos aí nos pais, os artistas, os pais culturais, né? Então, hoje, em sentimento, nós temos pré-agresores da Kizm, da Sua Próxima, e foram achados que o artista, que é uma prova de todos os filmes, e eles foram mais artistas, que ele consegue mais fotomais de espaço ou mais perto. E isso, nós dizemos que as fotomais faz as três partes, aquela coisa desportagem, não pode ter um pouco de que a gente já conhece. E a estrelagem da região da região da região da região da região e da região da região da região está contando uma reeta que se passa no frente. Assim, o caí que pode ter feito, ele consegue estar morto para o centro da região da região da região da região da região. O weetciamo que estão acontecendo, que nós precisamos enviaria a rabo de muitas ramas da loja que Municipalmente se 아까 à 해요, ela sistema fixa o tamanho da região 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 da região. o que é que essa seria uma questão, você não é? Não é, mas e essa é uma questão de uma coisa de performance. Então, a parênteses para o sonho, a gente chega, não, a grande tal é a performance e também a função, ou a gente tem tanto atento, mas, para o momento que a proposta das nossas sólidas, está havendo a sua repouseração de um exemplo, A primeira é uma uma nova sim, a segunda já, a segunda já, com o tempo, o tempo de uma Daniela, muito rosa, então a segunda coisa que os Мыаем é uma das três matérias que nós temos de conversão e nós temos de falar sobre o nosso novo como já vem a segunda e segunda coisa que nós temos de conversão na segunda, então eu tenho que entender o outro mesmo que nós temos de conversão. Aí eu vamos ver que estamos aqui no tempo de ter fato de que nós estamos juntos, que estabelecem a respeito dos postulados da região para a nossa representação maior na cidade de Campo de Nova Iorque, da Ternal da Cidade da Cidade. E, por exemplo, os elementos que estão em frente de 1934, na sala da Ternal da Cidade da Cidade da Cidade da Cidade, na edição grande grande, a maior sensibilidade da Ternal da Cidade da Cidade da Cidade da Cidade E justamente nós temos aqui um centro de economia. Aqui nós temos depois de um centro de economia nacional, que é o centro de economia nacional. As pessoas que não são centro de economia nacional, nós temos então uma história do país de 2021, mais centro de economia nacional. Então, é que a gente não tem os restantes mais que os restantes, não é, aqui nós temos a gente não tem o que essas pessoas que estão Então, o que é a desportação desportesa, tem uma existência pública, tem uma existência pública que não pode desportar as duas pessoas, mas não pode ser uma existência pública, não pode ser uma existência pública, não pode ser uma existência pública. Então, tem sido uma rádio que tem uma existência pública, mas também tem desportado para os comércio climáticos que acabam aत benefit eighth grade os paráxicos, os paráxicos, os paráxicos e outros, os paráxicos, e os paráxicos, e os paráxicos. E o que os paráxicos trabalhavam também? Os paráxicos trabalhavam como um do meu problema. Não causaram os paráxicos trabalhavam entre outras coisas. O paráxicos tem algumas das pessoas. Mas, os paráxicos que têm o acesso da assessoria. O que não está em segurança, é que os paráxicos da saúde, E, por isso, o que acontece no meio da setora, pois começaram a ir para a estrada do lugar. E ainda, se está atendendo para a setora, a outra coisa é a limitação de 300 quilômetros para o aberto. A gente se escopou em um total de volta, e a 300 quilômetros só que estavam a 60 quilômetros do contrário. Mas, para a gente ver lá, Então, por exemplo, há uma sociedade que hoje as pessoas que nascem na casa dos pobres, com mais ameaça das pessoas que já nascem. Até nós não é, mas para os pobres, não é a solução. Mas hoje, pessoas que estão pobres, que são semelhantes, não é assim, quer dizer, que então, eu passei o tempo, 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 eu passei o tempo. Então, nós somos um pouco de tempo, uma escolha que nos deixe, as folhas, mas uma escolha que nascem que, as folhas, as folhas, as folhas, as folhas, as folhas que eu mostro, e as folhas, as folhas que nascem. Mas nós temos aqui, as folhas que são, uma escolha que sim, que são de casas acrópicas, mais das luzes, e mais das metas, e mais das folhas e das folhas. E mais da hipotaskia, mais das pesadas, mais das folhas, Então, a gente tem que ser uma coisa de pesquisar, mas não é assim que eles acham que são esses personagens. Então tem um pouco de redução também, os pequenos que recebam de por uma caixa, ou uma recepção de por uma caixa circular, que é uma turma de canceropcia, que agora tem toda um cêntara para dentro do registro. Como você está se conhecendo, você também está se conhecendo. E é tão descresiva, muito bem. Mas agora eu tenho aqui quem está aqui por volta que eu acho que eu vou escrever aqui. E aí, eu conheço aqui, vocês já vamos lá, eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer com que eu gostei, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer a frente, eu vou fazer um tempo para porque eu vou fazer isso aqui. porque não pode ser, e as pessoas são aqui, mas a coisa dos católicos é para a questão de uma relação entre as históricas, mas são as pessoas que fazem as reforções, assim como essa palavra também, que há, então, a gente mexe muito a espécie de concentra e outras pessoas que fazem as questões necessárias, e a gente vai fazer as questões e as questões necessárias, e tem que ter uma pressão, as históricas necessárias, e também recuperar esses artistas. Mas as questões que a gente acompanha a obra e mostra que é uma população, que a gente tem que ter feito, a questão de pão, o mercado já seca, que é o que a gente tem, e o que a gente tem que ter feito, então, as pessoas que quiserem que vocês façam a apresentação de seus trabalhos principais, que são os populares também, mas que são campeões de meio, tanto que tem. Mas, então, as questões que estão a apresentação são de pão, que não pensam, ou são os brasileiros. Estamos até aqui a primeira fração, e as questões que são os brasileiros daquela época são, que são os brasileiros daquele momento que não pensam, então as questões, a questão de uma explosão, a questão de uma explosão que é sempre traz é dado um assim, como se é que vai validar, um parque, um parque das comissão, um parque do setor de um parque de treinamento, então da sua forma, as questões, e as questões que a gente tem, como uma explosão, é só o crescimento, cada nível já só, que pode ter uma política concretação, O que é isso aí que precisa ser e não possível. Tchau, tchau.